E aí pessoal, aqui quem fala é o Mega, trazendo mais um vídeo de plantas aqui pra vocês E no vídeo de hoje eu quero fazer, eu falei no último vídeo que eu tava falando sobre O Opsalis, né, que tava sendo atacada por Por mosca branca, né, então agora aqui eu falei que eu ia fazer uma sequência de Bastante, uma sequência bem grande, né, de vídeos sobre os coleus Aqui só uma amostrazinha, né, nesse vídeo aqui eu quero fazer Eu quero só, pra mim, ter no canal mesmo, sabe, eu acho que não preciso falar tanto sobre isso Mas eu quero só ter no canal mesmo, então, como fazer mudas de coleus Beleza, pessoal, já deixa o seu like, deixa no comentário aí alguma dúvida E vamos compartilhar, vamos criar uma comunidade bacana de plantas, beleza, pessoal O grupo do Facebook tá sempre aí embaixo Bom, como fazer uma muda de coleus O coleus é uma planta muito fácil de fazer mudas, né, porque ela é uma planta que se propaga muito bem Muito fácil por estaquia Então, quando encontrar um coleus Ó, tipo, esse aqui é o meu precioso coleus gigante Que eu tô tentando fazer com que ele vire uma árvore, né E aqui, atrás, tem essa outra variedade aqui de coleus Que eu tô deixando crescer pra ver o que eu faço com ela depois Mas, olha só, pra você fazer uma muda, você sempre escolhe a ponteira, né, uma parte da ponta Você escolhe bem, assim, uma ponteira que esteja sadia, né, uma ponteira que esteja sadia, uma ponteira que esteja... É... bem verdinha, né, e com nenhuma doença, né, tipo essa daqui mesmo E você, ó, importante ver esse caule aqui, ó Como ele tá, ele tá bem, muito fino Então você pega mais pra baixo e conta duas folhas Uma, duas, aí aqui Nessa parte dessa folha No meio do... entre... No meio entre um caule e o outro Você quebra E assim Olha só Aqui O tamanho ideal aqui Que eu normalmente eu acho, né Tipo, eu vi que há grandes produtores que pegam a... Que pegam a muda Bem menor, né, bem menor Tipo, eles pegam aproximadamente aqui, já quebram, né E... E... Conseguem... e faz uma muda pequena, assim Mas eu já prefiro um pouco maior, né Porque as mudas que eu faço aqui, né Eu coloco no... nessas... nessas... nessas garrafas cortadas, né E assim fica uma altura mais... mais visível, mais ideal pra venda, assim Que ele... como ele tem pouco espaço, ele não cresce tão rápido nessas garrafas Então... nessas garrafas cortadas Beleza? Ah... sempre é importante você prestar atenção nesse... nos nós, né Nas... nos axilas das folhas Que sempre... é aqui onde que surgem novos galhos, né Então... é sempre importante ter Porém, essa parte aqui é onde que vai enraizar É importante... é bom tirar É bom tirar Pois... assim fica mais fácil dela conseguir enraizar Entendeu? E agora... eu pego esse galho e coloco Num pote com água Num pote com água Esse aqui não tá com água, mas finge que tá, tá Opa É... mas finge que tá com água Bom... com isso... ele deixa... deixa na água por... uma semana mais ou menos, assim Aqui... então... você deixa pro próximo... eu aqui, né... não sei porquê... eu não sei exatamente porquê na época que eu tô, né... ele leva entre quatro a sete dias... de quatro a uma semana, né... pra enraizar E depois de uma semana... ela vai... ele vai estar desse jeito aqui, ó... dessa outra variedade que eu trouxe aqui, ó... aqui passou já de uma semana, né... porém... é assim que ela vai estar, ó... toda enraizada... né... eu não tirei as folhas... aí ela enraiza bem mais pra cima, ó... porque ela enraiza bem mais pra cima, ó... E aqui você pode causar um... um problema na planta por... por... é... colocar essa... ela em parte da terra, né... então... é sempre importante tirar essas folhinhas de baixo, entendeu... porque também ajuda a evitar a desidratação... essas coisas... então... sempre tira essas folhinhas... na parte que ela... onde ela vai enraizar... beleza... deixa por... 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 até no máximo sete dias, assim... ela já tá saindo raiz... né... aí você coloca na terra... e na terra... aí... só que porém... depois que você coloca na terra... é importante não deixar... ela no sol diretamente... pelos próximos... uma... duas semanas mais ou menos... pois ela não... é... como ela tava na água... ela tá azugando água mais facilmente... e acaba que ela não... não fica tão... é... ela se acostuma, né... a puxar... água mais fácil... aí quando você coloca na terra... é um pouco mais difícil, né... de puxar água... e se você deixa no sol... ela vai querer... puxar tanta água... que não vai... e não vai conseguir... porque ela tá na terra... que ela não tá acostumada ainda... então... é importante... nesse momento... colocar... colocar... ela... a mudinha no sol... que tá na terra já... né... como tá aqui... ou no... no solo... deixar ela um pouquinho na sombra e tal... pra... ela acostumar... mais fácil... né... pra ela... não morrer... não morrer desidratada... beleza pessoal... é isso... né... um... resumo básico... de como fazer as mudas de Coleus... se você gostou... deixa o like... deixa o comentário... e... é isso... muito obrigado... e... até a próxima...